AQUELA RUA E aquela casa não é mais a mesma rua Ficou tão diferente desde que você mudou E aquela casa não é mais a mesma casa Agora é tão triste, sente falta de você E quando olho pra janela e não te vejo Sinto falta e desejo do amor que eu perdi Sua presença satisfaz e me fascina Você é a menina que nasceu só para mim Alô amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje eu vou fazer a videoaula da música A Rua Onde Eu Morava Música aí do... regravado agora pelo Alemão do Forró Uma música que também é antiga, um forró O ritmo original dela era outro, um ritmo mais lento Mas o Alemão do Forró fez uma regravação e ficou legal Para você poder usar nos bailes para tocar, ok? Então vamos à videoaula de hoje Ok, a videoaula desta música é feita aqui no tom de Ré maior Versão aqui original do Alemão do Forró Música... a rua em que você morava Gilberto Lemos, música antiga E foi regravado para o Alemão do Forró Num estilo que hoje você pode transformar em um estilo dançante Então fica legal, né? O pessoal está tocando ela nos bailes aí Música bem tranquila, tá? Você pode usar esse órgão que é usado mesmo na versão do Alemão do Forró Ou você pode usar até um acordeão para fazer... Fica legal também, né? Já vi gente usando Mas enfim, vamos manter o original aqui Então começa aqui, ó Primeiramente Então a parte da mão esquerda aqui A gente usa o Ré O Lá O Sol O Si menor Que fica... Do Ré fica próximo E o Mi menor se usa Né? Então essas notas aqui, ok? E na mão esquerda, na mão direita aqui Então é um órgão, né? O som de órgão Esse ritmo que eu estou usando Tanto o ritmo como o sample Ele faz parte do pacote de ritmo De sample que a gente tem aqui Se você já tiver o nosso pacote de sample Você vai ter esse órgão aqui Vai ter esse ritmo também Que é o ritmo do Alemão do Forró, né? O mesmo da música Fica Amor, né? O mesmo ritmo aqui, tá bom? Quem não... E quem não tem, que quiser adquirir Pode entrar em contato com a gente E assim também como Se você quiser adquirir teclados, né? A gente também trabalha com vendas de teclados Você pode adquirir já um teclado programadinho Tudo pronto Ok, gente? Mas vamos à videoaula aqui Começa aqui, ó É... No Ré, né? Tocando duas vezes Tocando duas vezes E agora só repete de novo Tem um toquezinho nesse aqui no final Na última parte Mas ele repete Aquela mesma que eu fiz por primeiro, né? Só repete novamente E faz isso aqui Você abre aqui uma parte Eu faço... Aquela puxadinha Então fica... Se você quiser fazer, ó Ao invés de você vir direto Você pode... Eu acho mais bonito, né? Mas pode fazer lá como ela é Original ela não tem isso Mas eu acho bonito, tá? É... Bem fácil de tocar, né? Você pega as notas aqui, né? Isso aí olhando aqui Não tem... Tem erro Pode voltar A mão esquerda O Ré Começa aqui, ó Foi pro Lá Sol Ó, Si menor Agora, antes de continuar Ele vai pro Sol Lá E a segunda vez a mesma coisa Aí entra cantando, né? Entra a parte cantada, né? A vítima Aí é só acompanhar Só fazer a basezinha aqui, né? E seguir acompanhando Ok, gente? É... O tempo... O ritmo eu já falei O tempo é 94 Que eu tô usando aqui, né? O tempo 94 Fica fácil de fazer O ritmo de forró, né? Fica fácil, ok? Então, essa é a videoaula de hoje